Vamos lá, moçada, que o sábado é de vocês! Tem que conquistar alguém, que é consciência leve Eu tô maluco! As somagens que são do bem As somagens que seca por lá As somagens que são do bem A sequência do filme muda Milhões de anos nos fazem se mudar O que há no segundo da vida pode representar O ele é criança, a sincera convicção Fazendo o outro rapaz de abençoa Você sabe, o sentimento não trai O bom sentimento não trai Você sabe, o sentimento não trai O bom sentimento não trai Planeta Xuxa Uh, 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 uh Pare e pense no que já se viu Pense e sinta o que já se fez O mundo vestou de uma janela Pelos olhos de uma criança Milhões de anos nos podem curar O que alguns segundos da vida podem representar O ele é a criança, sincera convicção Fazendo a vida como o que o sol nos traz Você sabe, o sentimento não traz O sentimento não traz Você sabe, o sentimento não traz O sentimento não traz Você sabe, o sentimento não traz Você sabe, o sentimento não traz O sentimento não traz Você sabe Você sabe Você sabe Você sabe Você sabe Você sabe